Lasanha 4 queijos Você vai precisar de 3 folhas de massa fresca, mussarela, provolone, gorgonzola, parmesão ralado, 400 gramas de requeijão, 200 gramas de creme de leite e leite Vamos começar ralando os queijos, menos a mussarela Vamos pôr o requeijão com o creme de leite e misturar bem E pôr um pouquinho de leite para ficar um pouco mais aguado E para a base vamos colocar o restante do leite para deixar mais aguado ainda para não grudar ao fundo da forma quando for montar Vamos despejar no fundo da forma e vamos começar a montar a lasanha colocando uma placa Um pouquinho da mistura dos queijos com o requeijão e o creme de leite Vamos espalhar Vamos colocar a mussarela E vamos pôr outra placa e assim em todas as camadas Espalhando bem o recheio dos queijos com mais a mussarela e as placas Aqui eu usei três placas frescas e como tem as sobras do corte eu usei para fazer quatro Quatro placas Vamos pôr o recheio, mais mussarela, a última camada de placa E vamos cobrir com o parmesão ralado E não vamos economizar no parmesão Eu como vou comer no dia seguinte vou embalar e vou levar à geladeira E no dia seguinte vou colocar ao forno para esquentar e gratinar E aqui está a lasanha quatro queijos rápido, fácil e muito bom Eu espero que vocês tenham gostado Façam em casa e se fizerem nos convidem que estaremos aí Até a próxima E aqui está a próxima E aqui está a próxima E aí E aí E aí Vamos lá.